Olá, amigos! Como você sabe, eu tô fazendo vídeos baseados nas sugestões de vocês. E me perguntaram aqui, como saber se eu estou com câncer? Essa pergunta pegou pesado, né? Vamos dar uma olhada? Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista. Gente, lembra de curtir o vídeo, clica no joinha, não custa nada, e vocês me ajudam a fazer mais vídeos pra vocês. E se você não for inscrito, lembra de se inscrever no canal. Então vamos lá, essa pergunta, como saber se eu estou com câncer? É uma das perguntas mais difíceis de responder em medicina. Por que isso? Porque os cânceres podem se manifestar de várias maneiras, e alguns, inclusive, não causam sintomas. Mas vamos lá, vamos ver quais são os sintomas mais comuns e quanto que a gente deve pensar em câncer. Primeiramente, um sinal que a gente chama de sinal de alarme, sinal de alerta, né? Seria a perda de peso quando a pessoa não está fazendo dieta. A pessoa não mudou absolutamente nada no estilo de vida dela e começa a perder peso. Isso significa que está com câncer? Não, mas temos que pesquisar. Por exemplo, algumas doenças infecciosas, o diabetes descontrolado, podem causar perda de peso também. Mas quando tem uma perda de peso, que a pessoa não fez nada pra ter perda de peso, significa que alguma coisa está consumindo caloria. Por isso a pessoa está emagrecendo. Ou a pessoa está comendo menos. Por isso que é importante, primeiro a gente olhar, houve mudança no estilo de vida? Se não houve nenhuma mudança, a gente tem que investigar. Então, perda de peso, um sinal de alerta, vamos investigar se tiver isso. Outro sinal de câncer seria anemia. Por que isso? Porque o nosso organismo, dependendo de onde se localiza algum tipo de câncer, poderia estar perdendo pequenas quantidades ali de sangue, e com isso perde a hemoglobina, que é rica em ferro. A gente vai ter uma depleção do ferro, começa a produzir menos massa sanguínea. Isso leva a uma anemia. A anemia é mais comum nas mulheres, especialmente por causa da perda menstrual. Agora, numa pessoa que tem um ciclo menstrual regular, não teve nenhuma mudança e já se excluiu essa causa, temos que pensar em sangramentos. Sangramentos, principalmente no trato gastrointestinal. Sangramentos de estômago, de intestino delgado, de cólon, podem não se manifestar. Por quê? Se misturam ali com as fezes e não é perceptível. Por isso que existe aquele teste de sangue oculto nas fezes, para perceber quantidades que a gente não consegue ver. Por isso que eu disse, existem cânceres que são assintomáticos. E a gente tem que pesquisar na idade certa, fazendo os exames certos. Outro sintoma que a gente tem que ficar alerta é a presença de massas. Qualquer massa no corpo, seja uma massa visível ou uma massa palpável, a gente tem que investigar. Se a pessoa está palpando o abdômen e percebe que tem uma massa ali que com o passar do tempo está ficando maior, isso deve ser investigado pela possibilidade de câncer. Outra região que podem aparecer massas e nódulos seria na tireoide. Então, se a pessoa notou que a região do pescoço está ficando aumentada, na palpação tem nódulos, tem que investigar. Existem outras causas de massas também e existem massas benignas. Mas a gente sempre tem que investigar. Então, se você está palpando em alguma região do corpo e nota alguma coisa crescendo com o passar do tempo, tem que investigar, mesmo que não cause dor. Até vamos falar da dor daqui a pouquinho. Então, qualquer coisa que está crescendo no organismo, seja na superfície, seja profundo, tem que ser investigado. Então, e a questão da dor? Bem, cânceres podem causar ou não dor. Os cânceres de superfície, na maioria das vezes, eles vão causar uma massa ali, uma pinta que está crescendo, que está alterando e muitas vezes não causam nenhuma dor, a não ser que comece a ter uma ulceração e machucar. A mesma coisa na região do ânus. Massas naquela região que vão crescendo lentamente podem não doer e serem sugestivas de câncer. Então, tem que sempre ser investigados. Já os cânceres do trato gastrointestinal podem, em alguns casos, causar dor. Por exemplo, um câncer que está crescendo e causando uma obstrução intestinal, com o tempo, a tendência é que ele cause dor, tipo cólica, uma dor que vai piorando ao longo do tempo. Então, dores abdominais que não estão se resolvendo, não é uma coisa aguda, está se mantendo ao longo do tempo, tem que ser investigada pela possibilidade de câncer. Além disso, algumas outras alterações. Por exemplo, uma icterícia. A pessoa está ficando amarela do nada, nunca teve problema e começa a ficar amarelada. Por que isso pode ser um sinal de câncer? Porque um câncer do aparelho digestivo que obstrui a drenagem da bile vai levar a esse amarelão, a icterícia, ao longo do tempo. Então, seria um sinal muito importante que tem que ser investigado. Além disso, alterações do ritmo intestinal, tanto da parte alta quanto da parte baixa. A pessoa começa a ter dificuldade para engolir. Nesse caso, tem que investigar se não tem alguma coisa de esôfago que está atrapalhando. Então, são sintomas que devem ser investigados. O intestino que funcionava bem, começa a ficar mais preso, mais solto, alternando esses dois. Também temos que investigar. É um sintoma importante do câncer de intestino. Além disso, os sangramentos, né? Todo mundo já viu em filmes que a pessoa começa a tossir sangue, é um sinal de câncer de pulmão. Então, a pessoa que está tossindo sangue tem que investigar. Quer dizer que seja câncer? Não necessariamente, mas tem que investigar. A mesma coisa é a evacuação. A pessoa está indo ao banheiro e nas fezes está tendo sangue? Tem que investigar isso. O que está causando? E não pode falar, ah, eu tenho hemorróida e é assim mesmo. Não é não. Sangramento anal nunca é normal. Tem que ser avaliado. Ainda com relação a essa questão de sangramentos, né? As mulheres começam a ter sangramentos vaginais, que não é o costume, não é o ciclo menstrual. Tem que investigar. Fora isso, né? Lógico, tem que fazer o exame de Papa Nicolau. É o exame preventivo, porque um câncer de colo de útero pode também não causar sintomas. Outros sintomas que podem acontecer também, que a gente tem que investigar. Fraqueza. A fraqueza pode ser um sinal de anemia, pode ser um sinal de desnutrição. Então, aquela pessoa que está com câncer, ela pode desenvolver isso. Então, a gente tem que investigar. Uma pessoa que mudou o comportamento, só quer ficar parada, não quer levantar, tem que investigar. Tem um monte de coisas que causam isso, né? Tem depressão, tem hipotireoidismo, mas a gente tem que investigar. Agora, sintomas urinários. O câncer de próstata no homem, qual que é a tendência? Causar distúrbios urinários. A próstata fica em volta da uretra. Então, quando começa a crescer um câncer ou uma hiperplasia, começa a comprimir a uretra, dificultando a urina. Então, a pessoa começa a urinar várias vezes e não consegue eliminar de forma eficaz, ou começa a sair um jato mais fraco. Tem que investigar isso também. Nas mulheres, câncer de mama. Como eu falei, palpar a mama, se notar que tem alguma nodulação, tem que investigar, procurar atendimento. Agora, outra coisa que a gente tem que avaliar é a história familiar. Alguns tipos de câncer têm relação com a história familiar. Então, se a pessoa tem histórico na família de câncer de mama, de próstata, de intestino, tem que investigar isso, né? Olhar, consulta com o médico e pergunta, quando que eu tenho que começar a fazer algum tipo de rastreamento? Porque, como eu falei, muitas vezes o câncer pode não dar sintomas. Então, responder essa pergunta, como saber se eu estou com câncer, é uma das perguntas mais difíceis que existem. Por quê? Os cânceres têm sintomas muito variáveis. Existem cânceres de várias regiões do organismo, com sintomas diferentes quando eles têm sintomas. Então, a gente tem que investigar na idade certa, olhar essa história familiar. Na presença de qualquer sintoma, procura um médico pra avaliar se tem essa possibilidade. Espero que o vídeo tenha ajudado, tenha esclarecido. Procura um médico se tiver em dúvida. Manda aqui nos comentários se tiver alguma sugestão de vídeo, de tema. Se o vídeo ajudou, lembra de curtir. E, gente, se inscreve no canal e ajuda a compartilhar. Um grande abraço e vejo vocês logo. E aí 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 E aí